Tá vendo aquele edifício Ajudei a lembrar Foi um tempo de afusão Era a quarta condução Dois pra ir, dois pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tomo Mas me chega um cidadão E me diz desconfiar Luta aí, admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arreguem Pôs a massa, vestimento Ajudei a lembrar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Vai por me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer Lá cerca castigava Mas do pouco que eu plantava Tinha direito pra comer Tá vendo aquela igreja, moço Onde o padre diz amém O sussinho e o batalho Estiria a mão de caldo Lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena Vem quer peça e tem novembro E o padre me deixe cantar Foi lá que Cristo me disse Meu rapaz, deixe de tolice Não se deixe a me trocar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso andar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso andar Oh, 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 oh